Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included da nossa base do verão está chegando e acho que né acho que hoje a gente coloca esse troço aqui para funcionar já começou a subir o material quente que vem lá de baixo deixa eu tirar esse cano aqui desmontar vamos aproveitar e mudar isso aqui para blocos de janela um dois três para a gente ter uma alta condutividade aqui do material dessa forma vamos colocar subir 10 logo vai esses cara construir rápido isso aqui que a gente tá não tá de brincadeira hoje não então para a gente começar a subir a temperatura desse daqui vamos tá trabalhando aqui com o é mas então eu não sei se esses blocos de alumínio aqui vão dar certo viu tá é muito perto a temperatura pode ser que suba demais a temperatura mas assim se passar de 660 graus tá errado né se passar de 660 graus deu tudo errado o petróleo já virou gás aço já virou já um pandemônio né então vamos trabalhar aqui sim com os blocos de metal a gente controla aqui ó no sensor aqui vamos começar colocando aqui 380 graus 380 por que que eu tô fazendo isso eu colo aqui colar aqui porque eu vou começar a puxar esse material para cá depois a gente resfria mas eu já quero começar a dar esse giro aqui do material quente para a gente ver até que temperatura que vai chegar esse bloco aqui então vamos sacar aqui um deixa eu ver se eu colocar um ao lado do outro eu consigo resfriar os dois com a mesma placa né é vamos fazer isso então vou colocar aqui um carregador de transporte que ele vai ficar virado tanto faz né para baixo e aí aqui fecha o trilho assim e aí precisa de uma ponte antes dele né para manter o giro então tem que tirar esse cara daqui e colocar uma ponte aqui assim eu fiz ele de aço né não fiz de alumínio parabéns marcelo e parabéns parabéns porque que ficou de alumínio essa porcaria se eu não fiz nenhum de alumínio até agora só fiz de aço tá maluco esse jogo pô opa eu apertei sem querer aqui o botão de cancelar aí vamos pôr ele para baixo se for para cima tanto faz aqui a posição vai ficar pronto põe para cima que aí só vai mudar a posição onde fica o e a entrada de energia né vai ficar desse jeito e aí logo após ele vamos ter uma verificação de temperatura sensor térmico aqui aí caramba esse cabo aqui vai me atrapalhar deixa eu tirar ele fora e até aqui ó e aí depois desse ó chegando o magma aqui ó tá chegando muito quente dois mil graus é muita coisa vamos lá lá embaixo shift 3 e dá para mudar esse sensor aqui para deixa eu ver e vamos colocar 1700 acho que 1700 é o suficiente 1700 é suficiente que tá vindo a 1000 1600 e não tá chegando lá em cima acho que mais 100 100 graus deve ser o suficiente que tá chegando lá em cima dois mil pô aí também já exagero né não precisa tudo isso não só precisa de uma aquecida só para levar ele lá para cima e aí boa depois desse sensor aqui teremos um interrompedor de transporte que vai ficar aqui e aí por enquanto vamos jogar o material só aqui para baixo vai a saída de transporte vai cair em cima do gelo aqui né é aqui tá muito frio menos 60 perfeito e aí tá bom e aí precisa da automação conecta esses dois aqui então toda vez que o material aqui estiver abaixo de 410 e tiver abaixo de 410 ele abre o interrompedor vamos trazer energia para cá né esse bagulho tem que funcionar hoje esse cabo até aqui e conecta aqui tá faltou energia dele aqui também assim certo já tá em 387 já temperatura aqui ó mais uma subida de magma acho que nem precisa porque quando esse cara aqui funcionar falar em funcionar eu preciso resfriar ele né então esses dois aqui eles geram é calor próprio então eu vou precisar aqui desse cara aqui ó painel de condução hum eu não consigo pegar os dois ao mesmo tempo achei que ia dar aqui não conta é só o bloco do meio que resfria eu ponho um subindo e um descendo né aqui ó um subindo e um descendo certo e canos adiabaticos ao magma chegando canos adiabaticos liga na energia aí pô não liguei liguei só faltou construir certo tá ligado então aqui que que eu vou trazer aqui para dentro ó o petróleo aí já fez já pô estamos a 456 graus vamos dar uma subida boa nessa temperatura aqui é bom como já tem o petróleo em cima eu vou explicar para vocês o que eu falei a respeito do dele se auto regular quando o petróleo está na parte superior eu vou conectar aqui para começar a trazer o petróleo de volta aí começou a subir já e aqui vamos puxar rocha rocha ígnea cadê mineral bruto rocha ígnea certinho e aí a temperatura aqui agora vai opa ele tá ficando aqui acima de 400 né ela 402 405 bateu aqui ele filtrado em 380 então é é muito importante essa informação que eu vou passar agora quanto maior a temperatura da área de coletagem de temperatura mais baixo tem que ser o limite aqui do sensor de temperatura tá porque se você deixa ele muito próximo é inclusive o bloco de metal aqui de alumínio aquele nem pode chegar a 660 graus né se não ele derrete então quando se aqui chegar a uns 800 graus mais ou menos porque aqui já tá 456 né é mais ou menos isso ó tá vendo já não tá mais conseguindo subir a temperatura mas perfeito porque porque aqui a gente tá fazendo a troca de temperatura ainda quando esse material sair daqui abaixo da temperatura esperada lá o que acontece ele é dispensado e quando acaba o material dispensado inicia-se a a entrada do material quente novamente e gera todo esse aquecimento outra vez aqui para o sistema aí boa aqui parou lá o que eu falei para vocês da auto regulagem ó tá vendo ele cessou completamente a entrada de petróleo porque porque chegou a mil quilos aqui se não tem o petróleo acima dele o que que acontece quando chega em 800 kg aqui ele produz é um bloco acima e aí ele produz outro bloco acima e e acaba vazando então quando você tem um outro líquido mais leve em cima ele não consegue sair daqui ó então fica auto regulada a saída de líquido sem precisar fazer nenhuma automação dessa forma bom e agora que nós já temos uma tonelada aqui o que que eu vou fazer eu vou mudar esses caras aqui aqui para vamos começar com 500 gramas para ver 0.5 de entrada vamos começar com 500 gramas só para ver como é que vai se comportar isso aqui provavelmente vai vazar nafta que sempre vaza né no início desse processo aqui sempre vaza nafta ele parou aqui porque eu ctei ele para ele abrir em 380 né então agora agora aqui eu vou colocar 400 aqui e aqui certo para começar a transferência de temperatura aqui e fazer de fato o petróleo ó tá subindo petróleo bruto 398 fechou 400 vai converter converteu caiu primeira desceu 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 a segunda e cadê a de cima 401 converte filho acredito que ele travou aqui vamos colocar 405 aqui e aqui 405 ó porque o bloco de metal ele tá ficando 450 certo vazou aqui vazou aqui e tá tá é porque ai caramba um faltou aqui eu tô perdendo todo o petróleo e fecha aqui marcelo fecha rápido esqueci de ter eu pensei que eu tinha fechado isso aqui não tinha ai é verdade eu não fechei por causa das saídas de de gás aqui ó constrói rápido isso aqui gente por favor perdendo o petróleo aí quanto maior eu colocar agora é essa quantidade aqui né maior vai ser esse essa descida aqui isso aqui tá caindo lá embaixo né as gotas que estão passando direto elas já estão indo lá para baixo ó deve ter nafta aqui é como esperado caiu nafta aqui ó pode secar aqui certo e ainda não não tá do jeito que eu quero calma aí e temos aqui 500 e 32 graus e quando fecha a 532 vamos ver fecha para eu ver como é que fica aqui fechou ele vai a 450 e tá bom vou te dar tá e aí pronto construiu tudo aqui agora começou a passar então o que que tá acontecendo aqui ó só o lado direito aqui que tá escorrendo da maneira como era esperada porque a quantidade deve estar baixo então vou meter uma pausa aqui e vamos aumentar isso aqui para um quilo vamos dobrar um quilo já vai ver diferença já agora opa aqui já mudou aqui aqui já começou a escorrer normal e aqui ainda tá travado vamos ver a cachoeira aqui já tá funcionando a cascata já desse lado aqui já tá ok só que demora um pouco né para estabilizar eu preciso colocar algum líquido aqui dentro para a gente controlar a temperatura temperatura desses dois cara aqui que se não já 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 ele é o carregador de transporte não tá mais conduzindo temperatura com o que tá dentro ah é porque ele não tá em atmosfera né é verdade quando tá no vácuo ele não ele só vai gastar quando ele solta o material vou colocar aqui esse cano aqui de rocha aí né até aqui ó aqui eu vou dar uma roubada nessa temperatura temperatura com um cano radiador aqui e ele sobe de novo a gente rouba a temperatura daqui para resfriar lá em cima e dá tudo certo só preciso puxar o cano de volta lá para cima e fazer uma escada aqui né até aqui e colocar algum líquido aqui dentro dessa escada até aqui e aqui a gente coloca algum bloquinho condutivo por exemplo alumínio só para fazer essa troca aqui e agora de onde eu vou trazer o líquido para isso aqui eu voltei esse petróleo bonito aqui né é petróleo petróleo aguenta temperaturas altas então vamos abusar desse petróleo colocar uma ponte aqui e uma ponte de entrada aqui depois eu só desconstruo isso aqui é provisório aqui beleza aqui tem que esperar construir tudo agora tá chegando magma aí hein bom aqui já deu um quilo aqui já deu aqui não deu vamos por um quilo e meio nesse aqui 1.5 lembrando que o máximo é 3.3 para cada um não tá juntando aqui ó se eu colocasse um bloco aqui para ajudar aqui opa deu uma juntada ali mas descer um pouco de mas o que eu alterei foi esse aqui colocar um bloco aqui um bloco aqui ó para ver se se ajuda aqui desceu mas eu não cheguei nem a construir pô eu vou copiar esse 1.5 para esse aqui também gás ácido aqui ó gás ácido aqui que aconteceu o que que aconteceu aqui que gerou gás ácido aqui tá no vácuo gerou o gás eu tô puxando aqui ai caramba as bombas que estão lá embaixo tá mas esse gás ácido não pode ir lá para baixo não peraí aonde que aconteceu um ela embaixo um que que aconteceu aqui aqui ó o interrompedor não aguentou por algum motivo ele aqueceu tá desmontou o interrompedor vamos mudar esse sistema aqui ainda bem que a quantidade é baixa não chega interferir tanto ó porque o petróleo aqui ele ainda tá descendo aqui no ano na temperatura boa e a temperatura do cana que tá tudo ok como é muito baixa a quantidade então tá tranquilo aqui eu já vou setar logo com os 200 tá que ele parou de novo não não ficou 239 por eu vou colocar 240 e o que ficou 239 abriu fechou beleza e 240 quilos isso aqui não era esperado vamos mudar esse sistema e não para de cair meu filho para eu parou lá em cima que aconteceu a desceu de novo a quando tá saindo o gás aqui tá parando ali ó mas vamos ver o que aconteceu aqui em cima muito líquido ó pouca temperatura e muito líquido eu preciso subir mais temperatura para cá ou eu preciso mudar isso aqui ó 420 graus tá pouco colocar 450 e para trocar mais rápido aqui o material 410 está muito próximo e aqui da hora o material descendo devagarzinho não vê agora vai dar uma esquentada de novo aí beleza aqui também pode pode converter já aqui demora para ajustar né meu Deus é um lado já tá ok aqui já tá ok o problema mesmo tá sendo de cima ah ele tá pegando essa rocha igne aqui que tá caindo ó ó meu filho aí não né deixa eu colocar um bloco aqui para não permitir que ele faça isso ele tá pegando na verdade é aqui né que ele tá pegando tá pegando quando sai que filha da mãe tá zoando meu esquema poderia puxar essa saída um para o lado né acho que é mais fácil puxar um para o lado aqui e aí a gente resolve esse problema esse pequeno problema que aconteceu aqui eu não consigo mudar aqui nunca a temperatura vou voltar lá embaixo que eu tô preocupado agora que zoou meu esquema aqui né ainda bem que é um tipo de gás só não tá mais tranquilo as bombas aguentam porque vai cair petróleo por cima delas então tá de boa aqui embaixo não vai ter perigo não esse gás ácido não vai me atrapalhar não então aqui ficou no vácuo né então tá tudo ok vou mudar esse esquema aqui deixa eu tirar essa automação aqui vamos tentar fazer um negócio mais analógico aqui né porque o digital falhou tira também essa verificação de temperatura eu acho que na verdade eu acho que já tá puxando já direto viu acho que pela temperatura do cano 300 graus aqui eu acho que já tá puxando direto acho que não precisa nem mais da vamos ver aqui ó se eu plugar aqui e aí eu preciso ligar essa bomba né tem que ser de obsidiana aí tá conectado é mas aqui tá errado né esses dois aqui conecta e desconecta aqui ó vamos fazer um teste aqui vamos ver ué acabou a energia aí as bombas estão tudo ligada nesse sistema tem que trazer outro cabo só para isso escaldando ah mas é em outro lugar ele pode tá sem traje não deu para ver o que aconteceu aqui acabou a rocha aí que acabou que rápido hein olha que perigo aqui ó é isso aqui que eu tô falando ele fez dois blocos de petróleo aqui vamos só dar um players aqui até eu ajustar a subida do magma de volta para parar aqui a subida de material calma aí gente calma aí calma aí que deu deu zika lá embaixo nome no meu aquecimento deixa eu começar a puxar incessante aqui o magma é eu não quero tirar daqui agora repinaria então só vou dar um players eu não posso só desconectar agora senão vai dar zika né é as bombas estão me zoando eu preciso de energia não vai ter jeito não deixa eu puxar aqui outro cabo puxa por aqui aí aqui usa uma ponte e desce por aqui e aqui conecta aqui eu desconecto esses dois aqui e aqui zika esse gás ácido aqui inesperado que que fez esse gás ácido né para começar petróleo entrou em contato com alguma coisa muito quente não entendi bem o que que aconteceu aqui mas alguma coisa aconteceu e aqui eu desconecto esse cabo aqui dessa forma bom e aí vai ter alimentação própria tá faltando energia para para tudo tá inacessível aqui não é possível é tá inacessível e aqui também tá inacessível bom quantidade de gás ácido diminuindo beleza e aqui como eu falei eu acho que é interessante abrir aqui já né dois blocos de distância vai escoar por aqui os três vão vir para cá então vou abrir aqui abrir aqui e abrir aqui para esse petróleo começar a tomar destino já aí boa acho que dá até para trocar esse cano radiador aqui mais um pouco em dá para pegar essa área aqui de cano radiador e aí eu troco aqui para blocos de obsidiana também poderia ser outro bloco mas aqui eu já faço a troca já de temperatura o tempo inteiro tá beleza agora vou desconectar aqui ó não 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 negativo 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 o que que tá acontecendo aqui e não pera aí pera aí que eu vou ter que desconectar aqui rapidinho só para subir aí ufa e aqui tem que ser com a ponte a ponte aqui eu acho que não vai precisar mais da refinaria vamos conferir agora essa bolha está 1600 tá errado né essa bolha não foi ela não saiu de lá ela saiu da refinaria deixa ela subir bom aqui nós ainda temos mais de 100 graus ainda aqui ó e subida chegou lá em cima 1410 é o suficiente é parece que vai dar o caminho é longo mas parece que vai dar e travou aqui droga e o petróleo não tá aguentando a temperatura quebrou a ponte tem que invertida uma das duas tem que ficar para o lado certo né não me avisaram que que não é assim que funciona se construiu já constrói aqui de volta e boa e opa chegou aqui tá chegando a 1460 ótimo não precisamos mais da refinaria agora é incessante a subida de magma é incessante mas parou cano bloqueado o perigo aí que perigo é claro que o cano bloqueou né marcelo desmonta aqui colocou a saída verde no tentando voltar para cá de novo eu dei sorte que não pingou aqui né assim que remover tá resolvido pronto pior que perdeu uma temperatura aqui né e sobrou alguma coisa de magma aqui dentro eita pomba caiu um monte de de nafta é petróleo bruto mesmo na nafta não ainda bem que eu fiz o capacete ali e coloquei dois de distância aqui ó se não tinha zoado tudo seca aqui seca aqui e seca aqui secando aqui ele seca os dois blocos né muito bom tá bom aí pô secou ali em cima o petróleo bruto secou aqui certo agora vamos lá em cima parece que a temperatura estabilizou de novo aí boa posso liberar agora de novo em segunda tentativa é só tirar essa ponte daqui que ela tá atrapalhando aqui ó tá trocando temperatura aqui e por consequência você está trocando temperatura aqui alto coletor e resfriador e carregador de transporte temperatura negativa muito bom opa 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 ó tá caindo nafta ainda eita pomba temperatura vai dar ruim aqui vai dar por causa do diferencial de temperatura aqui ó e ainda tá caindo nafta né opa que é isso aqui mano é meu Deus vamos lá desce aqui a caiu mais aqui ó seca aqui e seca aqui calma que a gente vai estabilizar isso aqui até o final do episódio relaxa um tá praticamente garantido só falta garantir os demais agora chega meu filho de secar ainda bem que eu fiz dois blocos de distância que porcaria eu ia abrir aqui sem querer tá tamo quase lá peraí não é bem isso a droga perdi a nafta aqui em cima a filha da mãe provavelmente foi por causa do é nafta aqui ainda né aqui é nafta aqui é nafta também por causa do petróleo bruto que vazou provavelmente traz um uma quirelinha de nafta aqui para mim de volta por gentileza opa 600 graus aqui ó agora virou conversa de gente grande aqui como é que tá a temperatura desse cara aqui quando fecha esperar fechar agora para saber aqui tá funcionando já a hora que chegar aqui tá dando zica porque tá puxando ainda o gás lá de baixo ninguém tá vindo trazer a porcaria da garrafa aqui o rafa tá vindo calma calma é só uma gotinha aí pingou não aí é isso pronto opa opa aí tá aí tá aí tenta calma 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 aqui mano que doideira isso aqui e as bombas estão tentando aqui puxar o material essas bomba essa essa bomba aqui não sei se vou precisar delas ainda essa aqui certo petróleo tá caindo aqui que que a gente precisa de um fluxo constante de petróleo como eu dividir bem seca aqui por favor ainda bem que eu fiz a proteção aqui a gente precisa de um fluxo constante de petróleo como é que eu posso criar isso lá em cima o que tá dando falha aqui tá dando falha no momento por causa daqui né dessas saídas aqui elas também atrapalha tá vendo o que que tá acontecendo aqui tem um gás ácido tentando subir né falar aí ó é isso que tá acontecendo no momento então enquanto essa saída aqui do meio tiver funcionando eu vou ter esse problema bom então como tudo é a mesma coisa eu vou tirar essas três saídas aqui ó vou tirar essas três saídas de gás daqui elas também atrapalhando no momento e aí a gente pode interligar porque tudo é gás ácido aqui né então eu pego aqui no final aqui e puxo tudo para cá assim ó pronto e aí eles se acertam ali aí ó é isso que eu preciso fazer tira aqui também certo tem gás ácido aqui tem ó é o gás ácido ainda que tá e agora como é que eu vou fazer para tirar esse gás ácido daqui o que tá acontecendo aqui o gás ácido tá fazendo com que o petróleo passe por cima de tudo aqui ó e aí ele não tá indo para onde deveria para esse gás ácido sair daqui eu tenho que desligar esse aqui ó desligar esse aqui zero ele vai parar de cair petróleo lá na ponta e aí o gás isso boa e aqui a gente volta para 1.5 libera de novo boa esse aqui eu vou ter que mudar para 1.5 também não sei que tá certo opa opa a gás ácido ainda né é de novo enquanto não se livrar desse gás ácido aqui eu vou ter problema bom o que tá do lado esquerdo de bomba já posso remover vamos ver aqui ó aqui essa aqui eu posso remover vamos ver essas duas não preciso mais delas o que mais essas duas aqui também não preciso mais qual mais e nem essa aqui também não preciso mais é vocês acharam que ia ser fácil o gás ácido tá me atrapalhando muito aqui ó a temperatura já chegou em 700 graus isso é bem perigoso que fecha a porta para eu ver para e que temperatura que tá chegando esse bloco de metal quando fecha mas 700 graus é bem perigoso sabe o que eu podia fazer olha a loucura que eu a ideia maluca que eu tive aqui o que que tá travando aqui ó tem gás ácido ainda aqui ó será que é porque não tem um bloco aqui beleza ó fecha aqui e fecha aqui e fecha não tinha mais essa aqui tinha duas bombas aqui tinha duas bombas aqui tá tava encostado só né tá certo cozinhando nós já estamos a temperatura que tá sobrando aqui embaixo do petróleo ela tá muito boa inclusive 114 graus né porque ainda tá trocando com todo o sistema mas esse gás ácido aqui e caramba ele subiu mais um quando eu construí o bloco bom tá funcionando a tá beleza vamos ver agora que vai acontecer e aí boa vamos ver quando a porta fechar aqui que vai acontecer 500 não pode chegar 540 né tomar cuidado petróleo e caramba as pingolinha descendo petróleo 540 não pode chegar 540 eu acho que o que tá faltando aqui é eu tirar esse gás ácido mesmo fechar aqui ó e não para de cair na fica aqui dentro em o perigo aí ó é tá diminuindo tinha dois mil miligramas aqui de gás ácido agora já tem 900 já tá funcionando e agora eu preciso resolver esse canto e como é que eu resolvo esse canto será que eu vou fazer o seguinte eu tive uma ideia maluca aqui pode ser que ela funcione como a gente tem uma bomba aqui e a ideia é levar o petróleo lá pra cima eu vou levar esse petróleo lá pra cima e vou fazer ele descer de novo para manter um fluxo de petróleo caindo então vou pegar isso aqui ó de qualquer maneira eu vou ter que subir petróleo certo só tomar cuidado com isso aqui até desconectar aqui ó aí para não dar caquinha isso aqui tem que subir de qualquer maneira e aproveita e já regula essa temperatura né e aqui é o seguinte a minha ideia é puxar mano o que que eu posso fazer aqui eu poderia jogar o petro pingar o petróleo aqui né ó eu posso pingar o petróleo aqui aqui e aqui só que aqui eu preciso de uma ponte aqui eu preciso de uma ponte ah não sobreaquecimento não droga tá já já eu troco ela e aí eu controlaria isso aqui dividindo deixa eu puxar mais um bloco para fora como é que eu controlaria isso aqui puxar dois blocos de distância aqui e aí que que eu faço aqui três para cada eu coloco o cano direto oitocentos que oitocentos graus já opa alumínio virou aqui ó por isso que a temperatura subiu tão rápido é eu não posso deixar subir muito essa temperatura aqui não viu a gente tá falando uma fechada de porta aqui que vai dar de cara com oitocentos graus quando a porta fechar essa válvula aqui quebrou tem que trocar e a gente já regula a temperatura também né será que vale a pena pingar 10 kg aqui acho que não vale a pena pingar 10 ó construiu a ponte aqui e aí minha ideia qual que é eu corto aqui corta aqui corta aqui cortei no lugar errado corta aqui e aí eu coloco uma saída de líquido aqui e aí para cada uma eu vou fazer esse petróleo voltar então seria uma aqui uma aqui e uma aqui certo e aqui a válvula comum uma aqui uma aqui e uma aqui só que eles não vão alcançar aqui nessa parte que precisa de uma escada a geringonça só vai aumentando mas vai ter que funcionar isso aqui esses aqui não precisam de energia nem de a automação e o mais interessante é que a bomba não vai ficar ligado o tempo todo lá embaixo e aqui eu vou pingar pouca coisa já construiu o cano não ainda não é mais a maior parte do cano já tá construída a troca de temperatura tá ocorrendo tá para quem não percebeu aqui ó o petróleo ele tá entrando aqui a oitenta e oito graus mais ou menos ó e ele já bate aqui ó e ele vai subindo e trocando temperatura aqui ele já até baixa de novo a temperatura mas já sobe mais uma vez aqui ele já tá duzentos vai subindo trezentos quanto mais perto mais próximo dos quatrocentos graus né aqui aconteceu aqui mano secaram a nafta aqui tem que esvaziar aí pronto esvaziou mano pode estar chegando a novecentos graus eu preciso diminuir isso aqui ó vamos colocar 380 só por segurança maior parte do cano aqui não fizeram ainda né da subida do petróleo vai dar certo gente cruzem os dedos é porque agora não para de chegar nafta aqui né nafta não desculpa é magma e isso aqui eu tenho que tomar cuidado também com a temperatura dessa aqui por isso que eu coloquei esse sensor ó é verdade esse sensor aqui ele vai mandar um sinal para desligar a bomba lá embaixo só que ele pode descer com ferro não tem problema cabo de ferro descer agora ele para lá descer diretão não pode subir muita temperatura lá não porque senão vai zoar todo meu esquema ele vem por aqui e ele vai nessa bomba aqui essa é a automação que vai desligar a bomba porque magma a gente tem aqui meu amigo eu não consigo nem quantificar por quantos ciclos tem magma aqui disponível para cozinhar petróleo certo agora eu copio as configurações deste para este e aqui vamos colocar é vamos começar com 1kg 1kg alguém por favor vem fazer essa alternância faltou um aqui gente não sei se vocês perceberam o ideal é que os duplicantes não tivessem acesso a essa rocha a igne aqui né deixa eu remover essas duas escadas aqui e duas escadas aqui para eles não chegar aqui nossa já tá chegando a mil graus já aqui não vai dar ruim vai fazer gás ácido certeza vou colocar 400 aqui de novo vamos ver o estrago nossa subiu para 500 e vai fazer gás ácido certeza eles têm acesso ainda é marcelo parabéns faltou essa válvula essa aqui já está configurada essa aqui e essa aqui beleza não são os formatos muito estranho de petróleo descendo aí teve um que era 3 um do lado do outro é que não não saiu na gravação então quando chega aqui ele para mas eu acho que é por causa do gás ácido e aí o petróleo tá subindo ou não tá aí boa esse petróleo subindo aqui ele vai garantir a cascata o tempo inteiro e vai garantir o resfriamento do petróleo assim que ele sai todos estão alternados para 1kg vamos aguardar para ver e a bomba aqui tá tomando dano de aquecimento ó poderia nem deveria né eu vou ter que desligar a bomba manual não para de subir a temperatura ali aí boa e aí ela só vai ligar de maneira automatizada quando esse sensor aqui tiver abaixo de sei lá abaixo de 800 graus né acho que 800 graus tá bom e aí ele volta a trazer magma de cima para cá porque aqui tá muito 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 perigoso temperatura muito alta próximo a área aqui de conversão ó é isso que eu quero só que agora o gás ácido tá me atrapalhando né aí o que ele tá fazendo e o regulado aqui deu na temperatura aqui ó tá descendo aqui já 300 graus ó então ele converte aqui normal 400 graus e quando ele pinga aqui ele já tá misturando com esse aqui ó que já tá tá frio vindo lá de baixo bom e aqui ó a bomba não fica funcionando o tempo inteiro só tá gastando três quilos então uma puxada cada três segundos né é um gasto de energia irrisório para gente para manter o sistema resfriado não acredito que eu vou ter que desligar isso aqui para tirar esse gás ácido mano não acredito parece que quando ele encosta no bloco aqui ele ele para né deixa eu tirar o bloco aqui só para ver e aí qualquer coisa eu tiro toda essa fiada de bloco aqui se for isso mesmo se conforme for desconstruindo for descendo eu tiro essa fiada aqui inteira não tem problema para mim vou fazer um teste ó tá falhando aqui ó um quilo tá falhando ó vamos ver aí é isso mesmo esse bloco bloco aqui tá atrapalhando a descida vamos remover estruturas até lá embaixo putz será que o neutrônio vai me zoar não tem que ter uma outra maneira eu acho que se eu travar lá em cima aqui na saída aqui ó ó se eu colocar um bloco aqui eu consigo fazer encostar na parede e descer lá aqui embaixo pode ser isso vamos ver ó encostou ali deixa eu fazer um teste aqui é na verdade parou de vez aqui né aconteceu aqui então aqui ó duas estão funcionando duas tá de ponta a ponta só que essa do canto aqui ela tá zicando e eu acho que é por causa do gás ácido e eu acho que é por causa do gás ácido não tem eu não vejo outro motivo é muito da hora né esse negócio aqui porque é você quer impensável antigamente sem fazer todo um uma atraca trana né para para poder resfriar isso aqui agora né o painelzinho de condição resolve tudo e aí mano o que tá acontecendo aqui será que foi por causa desse bloco se eu botar um mais para cima vamos ver porque aí eu vou obrigar ele a colar aqui né aqui ele não tá colando se a gente tentar sair com ele já colado aqui vamos ver o que acontece e aí provavelmente eu vou ter que puxar essas válvulas um bloco para trás o que tudo indica eu vou ter que fazer isso ó essas duas aqui tá filezinho isso boa só que quando chegou aqui ele bateu de um é mas porque que ele passou aqui calma aí calma aí que não tá batendo aqui os dados aqui que estão sendo apresentados não mandar construir tudo aqui vamos ver o sistema tá funcionando o sistema já é funcional já tem petróleo aí para dar e vender já sendo produzido vamos ver boa opa estamos chegando lá opa aqui gente aqui aqui que eu acho que deu bom vamos ver o que que vai acontecer com esse gás ácido quando isso aqui descer vai mais um mais um mais um tá agora o gás ácido vai subir direto o que que tá acontecendo com esse gás ácido aqui é ele tá saindo quando tiver gás ácido aqui eu vou ter problema o problema é o gás ácido ó esse aqui é o tempo que a bomba funciona ó ela dá uma funcionadinha para tá funcionadinha para e aqui nós temos petróleo a 115 graus né trocando a temperatura aí na contra corrente tranquilamente secar aqui mas esse restinho o petróleo que eu engarrafei sem querer eu já pinguei aqui de volta direto dessa forma e agora eu preciso lidar com esse gás ácido aqui olha lá ele tá tentando ó mas o gás ácido não deixa aqui ó e ele passa as vezes ó filha da mãe não é as vezes não ele tá passando o tempo inteiro mesmo tá sendo drenado para cima isso é bom então isso quer dizer que uma hora vai zerar bom deu certo mano deu certo lavo minhas mãos aqui só que eu vou ter que esperar entrar no vácuo né mas a cascata enfim finalizada o que eu preciso agora eu preciso dar um direcionamento aí para esse olha lá que beleza de ponto a ponto só faltou um no cantinho porque deu zica no gás ácido né mas de de baixo até em cima tudo funcionando depois que eles secarem aqui acho que eu já posso tirar essa proteção aqui manda trazer petróleo tudo que tiver de petróleo pode trazer para cá não precisa ser sub 10 não bom apesar que se eu subir construindo aqui blocos né eu consigo deixar isso aqui no vácuo vamos fazer isso fazer isso em subir 10 é mancada bora sobe não aqui é aqui que não precisa aqui ele mesmo que ele mesmo tira vamos ver vamos esperar construir isso aqui bom beleza ó removi todo o vácuo aqui né construiu aqui agora deu certo né aparentemente deu certo só que aí o meio e aqui parou porque provavelmente porque olha os formatos leves ondinhas é porque eu desliguei aqui ó a caída de vamos ligar de volta aqui a caída de petróleo novamente vamos ver o que acontece opa temos alguma coisa aqui hein vamos ver tá descendo ó empurrando e agora vamos remover isso aqui em sub 10 somente estruturas e vamos ver se troço funcionar até que enfim né eu vou chegar antes ainda do não não cheguei e remove até aqui agora o povo vai trabalhar 297 blocos eu deveria começar removendo esse aqui né e aí abrindo pra lá né pra não ter zica pra não ficar um gás ácido preso aqui ó porque eu acho que agora não tem mais problema porque só tem vácuo aqui aí ó agora a cascata tá 100% agora não tá não zicou aqui de novo porque que isso aqui tá acontecendo hein mano deixa eu pôr o bloco de novo aqui em cima aqui que eu tinha tirado aquela hora era esse aqui né que eu fiz resolver foi esse bloco aqui se eu não me engano bom em termos de cozimento de petróleo o rate tá bem alto sufocando foi respirar foi beleza certo aqui no canto só tem opa desceu ali um diferentinho ali construíram lá em cima ainda não o João tá vindo vamos ver quando o João construir isso aqui que acontece e lembrando que eu ainda preciso finalizar isso aqui né ainda tem a parte de tirar esse material quente daqui mandar para uma turbina para tirar daqui de dentro só realmente a a rocha ígnea né abaixo de 130 140 graus mais ou menos ó a temperatura aqui do diamante ó já tá de novo ali na casa dos 800 graus então você quer dizer que já o alumínio aqui já deve tá quase lá ó na temperatura que eu setei 819 então poderia ficar abaixo de 800 aí vai ligar para trazer o magma para cá de volta e não adiantou nada né é era esse bloco mesmo ou era o de baixo o cara demorou um ano para vir construir esse bloco mas aqui tá no vácuo não é mais o gás ácido caramba acho que eu vou ter que construir de volta isso aqui hein vamos construir de novo da mesma maneira que eu fiz aquela hora vamos ver tá parando aqui ó vamos ver só falta esse último bloquinho aqui ó aqui deu certo mas até aqui tava dando certo da mesma forma né mas vamos ver aqui que vai acontecer quando pingou lá esse último bloco aqui vai meu filho ufa ae porra agora sim agora nós estamos brincando vai minha filha desce desce bonito isso ah entrou gás ácido aqui droga ah mano vou ter que fazer tudo de novo putz ah tava tão certinho pô agora esse gás ácido vai subir lá pra cima de novo e me atrapalhar outra vez ah mas aqui tá vácuo não tem gás não não tem gás não alguma coisa travou aqui que que é que travou ah é gás ácido sim mas ele tá sendo empurrado lá pra cima ah eu não acredito nisso tem que tirar de novo deixa eu abrir aqui uns blocos intercalado pra facilitar aqui a saída do material pronto refiz tudo de novo tô removendo outra vez agora aqui os blocos já tá ficando aqui ó tudo na mesma posição cascata devidamente alinhada temperatura muito boa de descida já logo aqui no início ó 200 graus ó muito bom e agora eu tô aguardando eles desconstruírem os blocos aqui porque eu tive que remover todo o gás não sei como esse gás ácido entrou a propósito é que acabou quebrando não teve jeito é muito frio né muito frio o petróleo petróleo bruto ó já começou a subir magma de novo ó é um bom sinal sinal que o sistema tá realmente automático tá funcionando vamos ver vamos ver vamos ver e agora vamos ver certo por favor não fale vai ocupando esse vácuo aí até lá embaixo vai embora vai embora vai embora ae ufa é agora entrou aqui né o que que é isso aqui é gás ácido ó olha que filha da mãe fazer um bloco qualquer aqui ó que aí a gente tira ele não tem pra onde fugir aqui né só tem uma bolinha de petróleo aqui que não tá deixando na verdade eu posso só secar essa bolha aqui ó preciso nem construir o bloco se eu secar essa bolha eu consigo empurrar ele vamos ver eita episódio interminável seca aí obrigado pronto aí boa agora vamos tirar aqui aos poucos né para ir empurrando gás ácido para lá eu não quero que ele volte para cá agora sim ó de ponta a ponta ó incessante e com uma ótima temperatura de saída estamos falando aqui em ah não quando eu tiro ah é verdade quando eu tirei o bloco aqui putz foi isso que aconteceu da outra vez entendi agora o que aconteceu da outra vez quando eu tirei o bloco gás ácido dava embaixo subiu foi isso que eu fiz eu cometi o mesmo vacilo de novo ah mas agora eu sei o que foi que aconteceu né que saco mas beleza galera funcionou no episódio vai ficar muito grande né agora ficou claro aí qual que foi o problema é o gás ácido né foi o problema apesar que eu não sei como tá esse gás ácido foi criado mas ele já tá sendo deletado aqui aos poucos mas infelizmente acabou acontecendo aqui de novo esqueci que o gás ele sobe automaticamente quando remove o bloco mas tá bom finalizar o episódio por aqui tá funcionando a gente se vê no próximo valeu deu trabalho falou tchau tchau